Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Vou botar aqui meu bonezinho para tampar a minha careca, né? Peço a vocês a sua inscrição, peço a vocês o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre Bruno Henrique, né? Jogador que está aí de saída do Flamengo, já é algo notório. O Palmeiras demonstrou interesse nele e é um jogador que pode até pintar, quem sabe, num projeto. E aí a gente vai lembrar, assim, Fluminense é um projeto para o ano que vem? Se vencer a Libertadores, é mais do que um projeto. Vários jogadores vão querer ir para lá. Se jogar o Mundial, quem não vai querer enfrentar o Manchester City, uma possível final? Então seria um baita de um projeto. Fernando Diniz versus Pé Guardiola. Só que o Bruno Henrique, durante o trajeto dele no Flamengo, ele falou muito mal do futebol carioca. Ele sempre menosprezou Vasco, Fluminense, Botafogo e o mundo dá voltas. O mundo gira muito rápido. E aí a gente fica aquele questionamento. Será que o torcedor ia aceitar? Eu acho que não. Acho que o Bruno Henrique, dentro desse jogador que o Flamengo fez, né? Lançou. Ele já apareceu no Goiás, né? Foi bem no Santos, mas... O nome dele ganhou mais força, sendo campeão da Libertadores de 2019 pelo Flamengo. Acho que o torcedor não queria. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo! E aí Obrigado.